Salve, fiel! Seja bem-vindo a mais um Boletimão. E eu chego agora para falar sobre Ângel Romero, que pode ser o primeiro reforço do Corinthians para 2023. Simbora! É, fiel torcida, é isso mesmo. O Corinthians abriu conversas com aquele que pode ser o seu primeiro reforço para 2023. Sim, Ângel Romero pode estar voltando ao Corinthians. O Corinthians já abriu conversas com ele. E ele que hoje está no Cruz Azul do México. O time mexicano já caiu nas quartas de final do campeonato. E o que facilitaria a situação é que o contrato dele termina em dezembro deste ano. A informação foi dada nos donos da bola pelo craque Neto. E o Romero chegaria com o carinho da torcida, já que atuou 222 partidas pelo Corinthians. é o estrangeiro com mais jogos com a camisa do Timão, fora os 38 gols que o tornam o terceiro maior artilheiro da história da Arena. É, meu povo! Então tem essa possibilidade de o Romero ser o primeiro reforço para o ano que vem. Comenta aqui, você gostaria da volta do Romero em 2023? Deixe seu like, se inscreva no canal do meu Timão. E é isso. Tamo junto! Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho